Música Ah, agora estamos abrindo com um brinde, botãs joias na Galeria Vitória Plaza, Padre Chagas, tá? Ju Carvalho aqui, só comemoração, Ju? Só comemoração, a loja está maravilhosa, nós estamos com um monte de novidade, conseguimos abrir no início de dezembro como a gente queria, um monte de novidades chegando e a gente esperando por todo mundo que prometeu e eu estou muito feliz que as pessoas vieram. Amigos, formadores de opinião, clientes, uma época especial, a botãs joias aqui e o brinco, vamos mostrar esse brinco, que é lindo, tá? Maravilhoso. Uma das peças que a gente vai começar a mostrar, não é, Ju? Exatamente, isso aqui é só o começo. Ju Carvalho abrindo a matéria da botãs joias que está inaugurando aqui na Padre Chagas Galeria Vitória Plaza. Tintin, vamos girar na festa! Tintin Tintin Olha a Maria Cecília Sperb, decoradora, veio conferir aqui o lançamento da Votan Joias. Tudo bem, Maria Cecília? Tudo bem. Ficou nas rivieras, nos brincos. Ah, eu adoro joias, sempre gostei. Ah, o que tu gostou mais do especial aqui da Votan? Tu não conhecia joias da Votan ainda, né? Não, não conhecia, mas eu gostei, são muito bonitas e gostei muito de um brinco com esmeralda. Ah, vamos trazer essas gotas que a proprietária, que a Ju, está mostrando hoje, que atrai pedras coloridas. Ah, me atrai. Eu acho assim que a joia colorida e enfeita, claro que os diamantes são assim as mais especiais, as prediletas, mas as coloridas dão um toque assim todo especial. Concluindo 2012, um ano especial? É, foi muito bom, não posso reclamar. Mais de 2013, cheio de expectativa, porque 1º de março, casa filha. 1º de março, casamento. A filha que foi em Glamourguel, não é? Isso, a Maria Quitéria. Isso aí. Então vai ser um ano muito especial 2013, sua família. Ah, então, Mara, é isso que eu espero. Ah, Maria Cecília Sperb, aqui prestigiando a Votan Joias na Padre Chagas. Look na Maria Cecília. Muitas presenças do lançamento da Votan Joias aqui na Padre Chagas. Entra a Márcia Damiluk na Márcia, que veio prestigiar a Votan. A Márcia que acompanhou desde o lançamento lá do Sheraton, agora veio aqui na galeria. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Francisco. Fiquei muito contente do convite para vir até aqui, porque realmente as joias são maravilhosas, como já falei em outra oportunidade. Você canta sempre com os brincos, né? Ah, eu gosto muito de brincos e anéis. Sem falar nos braceletes, que aí é outro departamento. Eu, por mim, a joalheria inteira vem bem, porque é tudo muito bonito. Gostar de especial esses brincos de brilhante que a gente está mostrando. É, porque eles são leves, né? Tem um design bonito e eu acho que enfeita qualquer pessoa, né? Ah, look na Marcia Damiluk. Vou interromper a Josipense aqui, admirando. Os pavês de brilhante, Josipense. Não tem como não admirar, né, Francisco? Que bacana te encontrar aqui. Esse calorão estava em ponta? Por lá estava mais fresquinho, Josipense? Eu estava em ponta. Deu um dia maravilhoso de sol, inclusive. Pegamos três dias ensolarados. E ontem, na vinda, já começou a esfriar um pouquinho. Mas uma delícia, né? Ponta é sempre gostoso. Ah, Josipense, quem você está gostando mais? Eu estava olhando aí, mas a cabeça é pulseira, é brinco, é anel. Diz de um modo geral que as mulheres preferem os brincos, é isso? Na verdade, a mulher gosta de joia em qualquer lugar, né, querido? A mulher que disser que não está negando, com certeza. Eu, particularmente, eu gosto muito de pulseiras. Pulseira. No amarelo ou no branco, Josipense? Eu já gostei mais do amarelo. Hoje em dia, o branco está fazendo um ar de verão, que eu gosto muito. Eu gosto do meu tom de pele também. E o rosê? O rosê é uma coisa... Maravilhoso. Chique. É elegante, é uma cor elegante. Eu acho assim, na verdade, ouro é ouro, brilha e tudo que reluz é gostoso, né? Não adianta. Vamos deixar a Josipense aqui conferindo as joias da Votan. E passando aqui por dentro da Votan da Padre Chagas. Shirley Cref, presença indispensável. Se fala em joia, a Shirley sempre está envolvida. Grande paixão, né? É, eu amo joias. Essas estão lindíssimas, sabe? Tem tudo que é tipo aqui, ó, de ouro amarelo, ouro rosa, é brilhante. Está muito linda essa coleção. Geralmente as mulheres são apaixonadas por brilhante. Mas outras pedras coloridas também te agradam, Shirley? Não. Eu gosto de pedra azul. Tudo que é azul. Que é a do Grêmio. Ah, o Grêmio. Eu não uso rubi. E a própria turma ali na Paraíba, que é uma estrela. Puxa, princesa. É, eu tenho... É, eu não uso rubi, né? Mas eu acho bonita. Olha que lindo, ó. É, muito lindo. Esse anel, essa pulseira. Coisas lindas, lindas, sabe? Gostei muito do teu convite de vir aqui. Adorei. A gente do Cref, aqui, prestigiando a inauguração da Votana, a Padre Chagas. Um grande sucesso, a Jardim. Ela não pôde ir na grande festa lá no Xerto, que foi a abertura de tudo, mas veio aqui conhecer a Votana. É, a Votana, graças a Deus. Pra encontrar umas amigas. E uma época propícia ao fim de ano, ficar olhando joias. Ah, é, a fim de ano é a beleza. Já tem previsão de Natal, Réveillon? Tem, tem. Vai ser, Chico. Vai sair com a família, né? Aqui pro Porto? Por Porto, é. Na praia, provavelmente, Réveillon, é. Vou deixar a Chilha olhando as joias. Chilha e Cref, na inauguração, Votana, Joias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.